A ginástica natural combina técnicas de alongamento e flexibilidade de forma dinâmica, técnicas de respiração e principalmente na movimentação de solo inspirada nos movimentos dos jiu-jitsu. Comecei a praticar jiu-jitsu em 1976 com o mestre Hollis Grace. Hollis teve grande influência na minha vida pessoal. Comecei a desenvolver a ginástica natural a partir de 1981, estudando e praticando várias técnicas orientais. Porém, foi no treinamento diário, que fiz e faço durante anos, que crio os exercícios. A ginástica natural é um método único de condicionamento físico e mental e muitas vezes parece um treino sem adversário. É um excelente treinamento para todos os tipos de luta. A ginástica natural foi aplicada na preparação física dos principais lutadores brasileiros. E como preparador físico, participei de vários eventos pelo mundo, treinando estes atletas. São centenas de cursos, palestras e seminários ministrados por todo o mundo, fazendo com que o método de ginástica natural, a cada dia, continue conquistando novos praticantes. Tchau. Tchau.